E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora eu continuo com a nossa sériezinha maravilhosa de Geopolítico Simulator 4, que vocês amam tanto e eu também. Se vocês gostam dessa série, por favor, deixem aí seu like, tá? Isso ajuda demais aqui no canal. Se inscrevam no canal também, divulguem seus amigos, traga a galera aqui pra ver essa série e esse Brasilzão, que meus amigos, vai virar a maior potência mundial do jeito que a gente tá indo, tá? Não vai demorar muito não. E bem, caras, seguinte, muita gente falou que, crato, meu Deus, se explodiu aqui, o acidente do Clare no Nordeste e tal. Não, 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 velho, é enchente, tá? Relaxa, é só enchente mesmo. Vou mandar aqui uma doação emergencial pra eles de 500 milhões de dólares aqui, só desoa. Só pra cobrir os gastos emergenciais. Mas enfim, nesse episódio a gente vai fazer uma votação polêmica. Essa votação é sim polêmica, apesar de que no jogo ela não está necessariamente certa, ok? Que é armas, sim, armas. Direito a posse, porte e compra, comercialização de armas, tá? Estabilização sobre venda de armas. Seguinte, no jogo, galera, ele meio que considera que o Brasil, desde o início, já tem uma venda sem restrição para adultos, o que é mentira, tá? É muito mentira, ok? O Brasil, ele tem uma venda sujeita a um sistema de licenciamento bem burocrático, tá? Bem, bem restritivo, ok? Existem alguns furos aí, né? Tem uns esquemas lá da constituição que a galera geralmente usa pra ter direito à posse de arma e tal. Mas ele tem um sistema de licenciamento bem burocrático e restritivo. Então, o que está no jogo está errado, tá? Só pra começar. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma enquete com essas quatro opções. Vai estar no izinho aí em cima, certo? Você vota aí. E eu quero ver qual é a opinião de vocês em relação a isso aqui. O jogo, ele já começa com a venda irrestrita de armas para adultos. Aí, depois, tem a venda sujeita a um sistema de licenciamento, venda limitada a armas de caça, que devem aderir ao sistema de licença e passar por investigação, e a proibição da venda e posse de armas de fogo, né? A proibição total mesmo. Então, por favor, deixei essa opinião no izinho em cima. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao que a gente estava fazendo. Muita gente tentou me explicar o porquê talvez tenha acontecido os problemas que a gente teve, né? De construir ferrovia aqui entre o Paraguai e Assunção, né? Entre Foz do Iguaçu e Assunção. E aqui na Argentina. O da Argentina eu entendi. É porque o Uruguai e a Argentina, na verdade, eles não têm um acordo bilateral para construir ferrovia. Então, quando eu faço uma linha passando por dentro do Uruguai e indo para a Argentina, o Uruguai e a Argentina se conflitam e acaba quebrando um acordo. Mas a Bolívia, por exemplo, é um lugar que eu posso fazer isso, tá? Inclusive, tem uma cidade aqui, Santa Cruz, que ela é bem grande. Ela tem 1 milhão e 95 mil habitantes. E eu acho que seria uma boa opção talvez a gente fazer uma linha de trem até lá. Eu vou tentar fazer essa linha e vamos ver se vai dar certo. Eu vou conectar aqui basicamente Cuiabá até Santa Cruz. Eu vou pagar por todo o trajeto, ok? Vou pagar por todo o trajeto, tá? E vamos ver se vai dar bom, ok? Vamos ver se vai dar bom. Vai ser caro, tá? Só para começar, início de conversa. Vou fazer aqui para 15 meses, tá? E eu vou pagar por tudo, mano. É isso que eu fico bizarro, velho. Os caras, eu não sei porque que os caras não aceitam. Porque eu estou pagando por todo o processo. E outra coisa, a Bolívia agora entrou na nossa União Monetária e tal. Muita gente falou também que o fato das galeras do povo não tentar, não estar entrando, na verdade, na nossa União Monetária é dos juros altos e pode ser verdade. Mas o foda é eu reduzir os juros altos no momento em que a inflação está crescendo bastante. Porque o crescimento econômico nosso está alto, tá vendo aqui, ó? Aí é meio complicado. Dentre gerar uma estabilidade interna e fazer o povo entrar na minha União Monetária, eu prefiro manter a estabilidade interna e não ter ninguém na União Monetária, tá? É melhor ir devagar, ok? Mas, enfim, depois dessa obra eu ainda tenho... Mano, na verdade ali eu ainda nem falo o quanto de dinheiro eu tenho, né? Eles têm que aprovar aqui o projeto. Então vamos esperar um pouquinho aqui só para ver, né? Se o projeto vai ser aprovado na Bolívia ou algo do tipo. Vamos só esperar. E, além disso também, deixa eu ver aqui o serviço secreto, mano. Cara, o terrorismo eu não sei nem como é que ainda está existindo no nosso país, tá? Vou falar a verdade para vocês aqui, ó. Rede de alta velocidade, deixa eu ver. Tá, começaram. O projeto fracassou. A Bolívia não aprova a rota proposta. Porque eles acham um ou vários países impróprios. Por quê? Eu tenho, tá? A autorização lá de construir na Bolívia. Que vocês podem observar. Eu tenho uma autorização para construir rede ferroviária na Bolívia. Mesmo assim, eles recusaram. Eu não sei. Tá, galera? Depois eu vou tentar de novo fazer essas paradas. Depois eu vou tentar com Peru, com Bolívia, Colômbia, né? Outros países aqui. Mas, cara, não sei, tá? Não sei. Eles estão falando que passa por países que não tem autorização. Mas, na verdade, tem, cara. Como assim não tem, mano? Eu pedi autorização para a Bolívia. Ela concedeu a autorização. Enfim, tá? Enfim. Não tem problema o dinheiro que eu tenho ali. A gente vai usar em outras coisas. Principalmente exploração espacial. Mano, a gente vai começar a fazer agora, galera. Uma porrada de missão espacial, tá? Eu vou... Daqueles 110 bilhões que eu tenho ali, eu vou investir pelo menos umas metade em programa espacial. A gente está fazendo algumas pesquisas que ainda precisam ser feitas. Antes da gente realmente fazer a colonização espacial. Mas eu já vou começar a fazer várias missões de sonda. Mandar sonda para o sol. Essas paradas, tá ligado? Para explorar o sistema solar e ver o que vai rolar, ok? Isso já me deu uma vantagem muito boa em relação às missões especiais. Uma coisa também que vocês me falaram é que eu não levei em consideração o tempo de execução da missão. Por exemplo, aquela missão que eu fiz para ir para o Plutão, ok? Que inclusive é uma missão muito foda, né? Nenhum país fez até hoje. Mas eu descobri porque que nenhum país tinha feito até hoje, tá? A missão pé grande. Ninguém fez ela, galera. Porque na verdade tem o tempo de execução da missão. E o tempo de execução da missão é quanto mesmo? 231 meses, cara. O tempo de execução dessa missão aqui é quase 20 anos, mano. É muita coisa, tá? É muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Então é meio foda, ok? Mas enfim, vai fazer, tá? Nem que demora 20 anos, 50 anos. Vai, vai, vai fazer. Tá aí. Então eu vou fazer alguns projetos aqui, certo? E depois eu vou mostrar para vocês os programas especiais que eu vou fazer. Eu vou cortar o vídeo porque é bem burocrático. Eu já mostrei nos outros vídeos como é que é feito o negócio. Então acho que não tem necessidade de ficar mostrando toda hora, né? Ok, galera. Criei um monte de programa, certo? Criei um monte de programa especial aqui, meu amigo. Desde os mais simples a um pouco mais complexo em vários negócios. Você pode ver o tanto de azul. Tá vendo todos esses pontinhos azuis aí? Pois é, são tudo programa nosso. Os que já tinham e os que eu criei. E eu vou mostrar para vocês quais eu criei, certo? Seguinte. Criei aqui agora o lixeiro espacial. O que é o lixeiro espacial? É uma sonda espacial com robô explorador que vai... Capacidade de retornar com amostras à Terra. Então ele vai lá em Vênus, tá? Pegar amostras e retornar para cá. Por que lixeiro espacial? Porque não sei se você sabe, Vênus é lotado de metano, né? Então metano, fedozinho, tal. Enfim, né? Ele vai ser mandado dia 5 de janeiro de 2028. Menos de dois anos. Aliás, três anos, né? Menos de três anos aí da data que a gente está agora. Praise the Sun! Referências! É uma sonda solar, tá? É a única missão espacial que tem como fazer no Sol. A gente vai construir ela. A gente vai lançar ela dia 4 de fevereiro de 2027. Daqui dois anos. Menos de dois anos, na verdade. A gente vai lançar ela lá para o Sol. Custou 5 bilhões. O voo para a Vênus custou 15 bilhões. No total aí deu 20, né? 21 bilhões, mais ou menos. Depois tem o Marcos Pontes Jr. Marcos Pontes, né? O astronauta lá brasileiro. Esse aqui é o Jr. Porque a gente está mandando um novo astronauta para a Estação Internacional Espacial. Exatamente. Ou Estação Espacial Internacional. Enfim, né? A gente está mandando ele para lá para ele ficar vivendo por um longo período, tá? Na Estação Espacial Internacional. É aí. Exatamente. E aí, essa missão custou 2 bilhões e meio. 2 bilhões e 600, alguma coisa assim. E ela vai ser lançada dia 20 de março de 2027. Certo? Menos de dois anos também. Então, está tudo muito rápido, certo? Eu estou tentando financiar as coisas rápido. Tem assim. Esse aqui já é um negócio bem simples, tá? Que é um satélite. Um satélite bem básico. O Brasil não tem nenhum satélite. Pelo menos aqui no jogo, né? Na verdade, na vida real ele tem. Mas aqui no jogo ele não tem nenhum satélite em órbita. E é uma missão muito simples de ser feita. O satélite vai ser lançado dia 24 de novembro desse ano ainda. Custou só menos de 1 bilhão. Então, foi bem rápido para fazer. Eu não sei o que esse satélite vai, de fato, liberar para mim. Mas eu quero ter ele lá. Inclusive, eu estava vendo. Eu acho que nenhum país tem satélite na Terra. Eu não sei o que vai dar de avanço. Ou se vai dar alguma coisa, né? Não sei. Só sei o que eu vou mandar. Está barato para mandar. E tem o Bandeirantes também, né, mano? Bandeirantes, queridos exploradores aí do Brasil. Fiz a missão Bandeirantes, que é uma sonda espacial com robô explorador com capacidade de retornar à Terra com amostras. Inclusive, essa missão, na verdade, ela já foi feita aqui no jogo. Já tem um país que conseguiu fazer essa missão. Inclusive, na vida real, na verdade, isso está em procedimento, né? Isso está em processo. Mas a gente vai fazer o nosso, certo? A nossa campanha. Vale a pena dizer que todas essas missões especiais estão sendo feitas só com o nosso dinheiro e com a nossa tecnologia. A gente não está fazendo parceria com nenhum outro país do mundo. Está fazendo tudo por conta própria. Tudo um programa totalmente nacional. Então, enfim, né? Todas as vantagens dessas pesquisas, desses programas, vai vir tudo para a gente. Custou 15 bilhões também. Então, no total, aqui, eu investi uns bons bilhões, tá? Em pesquisa espacial. O que, obviamente, fez gastar um bocado de dinheiro, mas ainda sobrou 70 bilhões aqui. Suave, né? Límpido e cristalino. Outra coisa. Vocês podem observar que a minha população já aumentou, né? Porque a galera gosta, mano. Porra, né? O Brasilzão explorando o universo, né, mano? Quem não vai gostar, mano? Lógico que a galera gosta pra caramba. Inclusive, eu acabei de achar uma maneira muito boa de aumentar a minha popularidade, né? Fazendo missões especiais. Apesar de que bem caro, né? Mas, enfim. Teve uma reunião ali de juros. Não sei se vocês viram, mas eu vou manter os juros, tá? Do jeito que está. Porque, como eu falei pra vocês, a inflação está sendo um negócio meio complicado, né? Mas, beleza, então. Nos próximos 4 anos, dos próximos 4 a 5 anos, a gente vai ter uma porrada de lançamento espacial, tá? Uma porrada, velho. E, enfim. Eu espero que tudo dê certo, tá? De verdade. Mandar um bilhão aqui pros caras. Ahn... Que é isso aqui, mano? Meu Deus do céu. Tá, a rede na rua, sei o quê. Ah, a Bolívia tá querendo entrar em contato. A Bolívia recusa a construção de um trem bala, mas tá querendo negociar comigo, mano. Eu não tô entendendo esses caras. Enfim. Com esses 70 bilhões que a gente tem agora, eu não vou deixar ele parado, tá? Dinheiro parado aqui, mano, não presta, né? A gente vai investir essa bodega. Agora, a questão é aonde? Bem, na parte de infraestrutura, galera. A gente poderia, muito claramente, melhorar a parte de trem bala, né? Até se a gente quiser melhorar a atividade turística no nosso país, né? Que lá vem crescendo bastante. Vamos dar uma olhada aqui de novo pra ver. É, ela cresceu um pouquinho, né? Aqui. Tá 2,5%. Eu pretendo deixar o Brasil ali com 10% do turismo mundial. É ambicioso pra caramba, tá? Essa minha meta. É, mas eu vou tentar fazer. Pra isso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui agora mais alguns eventos, tá? De nível internacional. Alguns, é, tem uns dias nacionais também, né? Que a gente pode criar. Mas eu vou criar bastante festival internacional. Vou tentar aqui ver se eu consigo construir de 4 a 5 festivais internacionais em algumas cidades espalhadas pelo Brasil. Com isso, nessas cidades que eu vou colocar esses festivais internacionais, eu vou construir também aeroportos internacionais nelas, certo? Pra, enfim, lidar com tráfego e tudo mais, né? E incentivar turismo também. E eu vou ver se eu consigo construir aqui uns dias nacionais também, né? Dia nacional também incentiva turismo interno. Acaba sendo bom também. Então, enfim, vocês podem observar, inclusive, que a gente é o país que mais investe em cultura no mundo, tá? E é óbvio, né? Esse investimento em cultura acaba ajudando muito no turismo. Inclusive, o número de livros publicados lá vai aumentando bastante. E o número de filmes produzidos por ano, apesar de estar bem menor que do início do ano, lá vem aumentando, né? Recentemente. Bom, então, vou criar aqui os dias internacionais e depois eu mostro pra vocês, né? Isso aqui é tipo de coisa que é meio chato de ficar fazendo, né? Ok, meus queridos. Criam uma porrada de... Tá. Criam uma porrada de evento. Inclusive, eu acabei descobrindo que o dia nacional, na verdade, é um evento a nível nacional. É tipo como se fosse um feriadão mesmo, que para o país inteiro pra fazer um festival, enfim, comemorar alguma coisa, né? E faz eventos espalhados pelo país inteiro. E eu pensei que, na verdade, era um festival... É como se fosse um festival, só que a nível nacional... É... A nível só nacional, ao invés de internacional, mas não. É como se fosse um feriado mesmo, assim. É como se fosse um... Tipo um carnaval, certo? Que atrai muito turista e tal, né? Então, enfim, eu criei quatro dias nacionais e, além disso, um monte de festival, certo? Primeiro aqui é o Campeonato Internacional de Videogames de São Paulo, tá? O orçamento de todos os festivais internacionais são 500 milhões de dólares. É muita coisa, tá? Sem contar que, com a valorização do câmbio, essa quantidade de dólares tá subindo mais. Por exemplo, os primeiros que eu construí, né? Os primeiros festivais que eu fiz lá atrás, eles já estão com o orçamento de 700 milhões de dólares, né? Isso porque o câmbio vai valorizando. Mas, enfim... E olha que eu tinha colocado pra eles 500 milhões também. Mas, beleza, né? Temos o Campeonato de Videogame. Tem o Dia da Dança, dia 20 de Fevereiro. O Festival de Videogame é dia 10 de Janeiro. Tem aqui o Dia da Música, que é dia 7 de Março. Os dias nacionais eu coloquei 800 milhões de orçamento, tá? Quase 1 bilhão, é bastante coisa também. Dia do Museu 15 de Abril, que, inclusive, curiosidade, é o meu aniversário. Dia do Patrimônio, dia 7 de Maio de 2026, no caso, vai ser o próximo evento, né? Mas é dia 7 de Maio, certo? Então, tá aí. 800 milhões também. Exposição Internacional de São Luís já tinha, na verdade. Esse aí já é antigo. Festival de Cinema de Porto Alegre. Festival de Dança de Goiânia. O que mais? Meu Deus, não. Tô clicando igual, cara. Festival de Fotografia de Manaus. O que mais? Tem um teatro aqui. Festival de Teatro de Salvador. E depois o Festival de Música de Belo Horizonte, na verdade, eu já tinha. Então, enfim. Tá aí. Espalhei pra tudo quanto é canto, tá? Fiz um monte de evento. Eu acho que isso aí vai melhorar bastante, tá? O turismo. E, obviamente, eu vou precisar também de investir na infraestrutura pra aguentar, né? A galerinha e tal. Em Manaus, por exemplo, mano, é uma região que a gente ainda não tem rodovia pronta, né? Conectando ali. A gente tá construindo. Tá caminho da Via Express aqui, né? Conectando lá. Sem contar também que aqui agora tem uma importância econômica absurda por causa do petróleo de x e gás de x. Que, inclusive, eu vou explicar um pouco como é que funciona isso, tá? Muita gente perguntou. Nossa, cara. Como é que funciona isso e tal? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou, aliás, falar por cima o que que é. Mas, enfim. A gente precisa construir, então, infraestrutura. Basicamente, o que eu vou fazer aqui pra atender todos esses turistas vai ser construir aeroporto de tráfego aéreo intensivo, tá? Que é, basicamente, aeroporto internacional, certo? Que tem milhões de passageiros por ano e tal. Um movimento muito grande. Então, é, basicamente, isso que eu vou fazer. Eles demoram 14 meses pra ficar pronto. Eu sei que demoram bastante. Mas, dá pra gente construir vários deles, né, mano? Com o orçamento que a gente tem aqui. 70 bilhões ainda pra torrar, véi. Tadinho. Ok, galera. Terminei aqui de fazer os investimentos, certo? Terminei de fazer os investimentos todos aqui. E, basicamente, eu construí aqui mais 4 aeroportos de tráfego intensivo, tá? Nas cidades que eu fiz os festivais e eu não tinha construído os aeroportos ainda. E eu aproveitei e construí mais 2 portos. Também, tá? Já aproveitei o embalo e construí mais 2 portos aqui. Então, a gente tá construindo mais 2 portos. Esses portos, na verdade, um eu construí aqui no sul, certo? No Rio Grande do Sul, que não tinha. E o outro eu construí aqui em Salvador, certo? Aqui no Lagem de Salvador mesmo aqui, que também não tinha, ok? Então, agora, todas essas cidades que eu construí esses aeroportos grandes, eles já tinham um aeroporto médio, ok? Então, enfim, né? Eles vão ficar com um aeroporto médio e grande, tá? O meu crescimento econômico, a previsão dele tá de 10,61% ainda, mas eu acho que vai aumentar, tá? Por causa do, enfim, de toda essa parada que eu tô fazendo. Uma coisa interessante também de observar é o desemprego, né? Vocês lembram que, enfim, eu aprovei a reforma lá da Previdência, né? Ou menos um pedaço dela. E, enfim, o desemprego tinha aumentado e tal, né? E outra coisa, eu preciso de aumentar mais, tá? Essa é a questão, eu preciso de aumentar mais lá o esquema, eu preciso de arrumar lá. Enfim, tem gente aqui sendo afetada pelo desastre, não sei o quê. Mano, o desastre é o que mais tem aqui, meu Deus do céu. Antigamente o jogo quase não tinha desastre, agora tá acontecendo o tempo inteiro. Mas, enfim, deixa eu dar uma olhada aqui na Previdência, né, mano? Eu não lembro como é que tá a situação aqui, como é que eu deixei. Tá, eu deixei 67, 65, beleza. Então, eu vou ver se eu consigo que já, meio que, deixar próximo ou, quem sabe, já arrumar, né, a Previdência de uma vez. Será que eu já consigo colocar nos 70 anos pra todo mundo aqui e ponto final? Já consigo, beleza. Então, eu vou passar. Eu sei que minha popularidade vai sofrer com isso aí, mas eu ainda tenho dinheiro pra torrar. Quantos bilhões eu tenho aqui? Tem 48 bilhões pra torrar. Dá pra melhorar a popularidade. Vai soltar a revolta pra tudo quanto é canto, eu sei. Pô, vai ficar pistola, eu tô ligado. Mas, enfim, né, é um mal necessário. Ai, ai, enfim. Vamos mudar aqui os OKs. Provavelmente isso vai aumentar um pouco. Ah, outra coisa, deixa eu dar uma olhada na população economicamente ativa. Eu lembro um tempo atrás que eu tava olhando isso e, enfim, tava 50 e poucos por cento, algo do tipo. É, a gente continua sendo o 13º país com maior população economicamente ativa, né? O que é bom pra caramba, certo? E não tá tão atrás do primeiro lugar, que é Singapura, né? Com essa reforma da Previdência, provavelmente a gente vai passar lá pro top 10, tá? É, o que é bom. Ok, isso é muito bom. Mas, enfim. Seguinte, a gente tem bastante dinheiro pra torrar. E o que a gente vai investir agora? Muita gente, o tempo inteiro, desde sempre, tá falando pra eu investir exército. Caramba, faz exército, sei o que. Faz exército, meu Deus, faz exército, mano. Investe no exército, cara. Ó, exército, velho. Meu Deus, faz o exército, mano. A gente vai tentar investir no exército, então, ok? Inclusive, tem como até começar a pedir aqui alguns tanques do... Da nossa indústria nacional, né? Eu vou encomendar aqui alguns equipamentos militares, que inclusive a gente consegue fazer equipamento militar de ponta, né? O foda é que a capacidade nossa de produção militar é pequena. Mas se a gente criar demanda, né? E ficar pedindo, a gente consegue aumentar, né? A gente incentiva a indústria militar brasileira. Então, eu vou tentar fazer isso aí. Eu vou tentar começar a pedir, né? A nossa indústria nacional pra produzir equipamentos militares. Pra ver se a gente consegue incentivar e aumentar a capacidade de produção. Porque se a gente conseguir uma indústria nacional militar boa, né? A gente consegue, tipo, cagar pro resto e fazer tudo que a gente quer aqui dentro mesmo, né? Sem contar que é um incentivo econômico, né? Gera emprego e tal, indústria e tudo mais. O de caça aqui, eu vou ter que dar uma incentivada depois. Fragata, esse estranho, eu acho que vai ser meio complicado eu construir aqui. É, tá vendo? Não tem como nem construir, cara. Não tem como nem construir. Eu acho que nem submarino vai rolar, pra falar a verdade. Cara, realmente, mano. A nossa indústria nacional é uma tecnologia muito boa, só que a capacidade produtiva dela é horrível. Horrível, horrível. Tem até um negócio de satélite aqui que dá pra gente pedir, mano. Será que dá pra gente construir satélite? Também não. Apesar da gente estar mandando um satélite agora, né? Só que esse satélite quer ser satélite de espionagem, tá? Esse satélite militar é diferente. Enfim. Eu vou construir algumas bases, tá? Eu vou construir algumas bases do exército. A gente vai espalhar algumas bases por aí. Existem vários tipos de bases. Entre elas, a área aérea, que inclusive tem bastante o Brasil, né? Tem nove bases aéreas. Seis bases navais, o que é bastante também. Tem os campos de refugiado, que é pra quando tá acontecendo guerra, você ter pra onde os refugiados irem, né? Que o jogo trata esse esquema de crise de refugiado e tal. E tem o acampamento militar, que é pra quando você tá invadindo um país, né? Quando você invade um território e tá ocupando ele, você vai construindo esses acampamentos militares pra manter posição. Como se fosse fortalezas temporárias, né? Bases de operação temporária. Então, enfim. Eu vou construir mais aqui. É base terrestre mesmo, tá? Elas não demoram muito tempo pra ficar pronta. É nove meses. A única base terrestre que o Brasil tem que tá aqui, certo? Na fronteira com a Bolívia. E eu vou construir bastante base aqui, mais pro Amazonas. Eu vou construir uma aqui no Acre, certo? E eu vou construir base, bem na fronteira mesmo, certo? Lá longe, mano. Que é um lugar que, tipo assim, é inóspito. É muito difícil ter controle de fronteira no Brasil. Pelo fato da fronteira ser basicamente toda de floresta fechada e tal. É muito difícil o exército ter controle dessa região. Então a gente vai construir base justamente nessa região aí mesmo, tá? Controle de fronteira, véi. Vamos investir em base militar lá na fronteira. Lá vou construir aqui provavelmente umas... Não vou exagerar também. Até porque também agora, pra ser sincero, é bem interesse nacional meu conseguir ter uma integridade nacional foda aqui no Amazonas. Já que o petróleo de xisto vai sair dali, né? Então, enfim. Nossa produção de petróleo e gás ali agora é fodida, mano. Então tem um interesse grande ali nessa região. Enfim, eu vou colocar algumas bases aqui no norte mesmo. Acho que... Sei lá, umas... Tipo, cinco? Acho que mais umas três tá de bom tamanho, tá? Não precisa lotar também, não. Porque senão vai aumentar muito a manutenção de exército e tal, né? O orçamento militar. Inclusive o povo odeia quando aumenta o orçamento militar. Pra falar a verdade. Provavelmente vai rolar um monte de protesto, vocês vão ver. Tá uma base militar aqui. E agora mais uma aqui no Amapá. E tá de boa. Inclusive o Amapá vai ser um grande produtor de gás, né? Então tá ótimo. Não vale... Também... Vale a pena lembrar que não é só colocar a base. Você tem que colocar o povo na base, né? Você tem que colocar o exército na base lá pra... Pra funcionar a base bonitinha e tal. Vamos ver o que o povo vai achar dessas bases militares. É, enfim, eles cagaram, né? Diminuiu um pouco ali a minha popularidade. Mas enfim, no geral, o povo cagou. Enfim, eu aumento ali a minha popularidade fácil, né? A gente não tem dinheiro pra queimar. E pelo que eu tô observando aqui, as negociações com a nossa indústria nacional militar tá correndo já. Bem, como é pra indústria nacional, qualquer preço que eles falarem pode até... Mano, inclusive eles estão tacando o preço pra cima. Vocês estão vendo aqui, né? Eles estão tacando o preço pra cima do preço de mercado. Mano, pra mim tá de boa. Por quê? Porque a indústria nacional, o valor que eu tô pagando aqui pra produzir esses equipamentos, mesmo que seja acima do padrão, vai vir pra minha economia, né? Eu tô desembolsando alguns milhões que vão acabar caindo na minha economia e aquecendo a economia interna. Então, tô cagando. Se fosse comércio exterior, tudo bem. Eu ia fazer a mendigagem ali, mas não precisa, né? Não precisa. Tá, outra coisa. Eu não sei se a gente vai conseguir aqui nesse episódio talvez acabar já esses petróleos, né? A gente tem aqui bastante coisa. Mano, eu não passei nem um mês nesse episódio e a gente já fez um monte de coisa, né? É basicamente assim, cara. Quando você tem dinheiro na mão, mano, você faz coisa demais. Até demora fazer os bagulhos, né? Então, enfim. Pelo menos deu pra investir bastante, na parte de turismo e tal. Outra coisa, vamos ver se só de criar os eventos de turismo, o turismo já aumenta. Eu não sei se isso acontece, tá? Não sei se isso acontece, mas vamos dar uma olhada aqui. É. Olha pra você ver. Só de ter criado, galera. Eu só criei. Opa. Tá tendo ocupação? O que que tá acontecendo? Uma revolta, né? É, tumulto mesmo, né? É... Oh, não! Não, não. Não era isso, não. É alguém que foi pro espaço. Merda, quem foi pro espaço? Eu fechei sem querer. Eu vi um astronauta, velho. Meu Deus, cara. Quem foi pro espaço, mano? Tem que ver os programas aqui, velho. Merda. Quem que fez isso, mano? Objetivo. Eu acho que foi Marte, né? Acho que foi... Merda, eu tenho que achar isso. Ah, tá. Acabei de ver aqui, ó. É... Eles tão fazendo aqui mesmo uma... Uma missão pra andar em Marte, né? Eles já mandaram um astronauta pra lá pra andar sobre a superfície de Marte. É, mano. Na corrida espacial pra Marte a gente tá perdendo bastante, mas a gente já tá pensando além disso, né? A gente já tá começando a mandar sombra pra um monte de outros planetas e tal. A gente já tá passando muito além disso. Quando a gente começar, de fato, a colonização espacial, a gente vai tá bem à frente dos caras, né? Eles tão focando só em Marte. A gente tá... Também em Marte, mas em um monte de lugar. É Space Y. Semelhante a Space X, né? E é privado. Apesar de tá sendo sediado aqui nos Estados Unidos o bagulho, né? Plataforma da Força Aérea e do Cabo Canaveral. Ok. Enfim, né? Então, é... Nenhum governo que tá fazendo isso. É os caras aí. Deixa eles lá de boa, né? É... É... Nossa, eu falei pra vocês, cara. Meu crescimento passou pra 12%. Mano, a nossa economia tá crescendo muito, tá? Obviamente, isso também traz problemas. Como eu já falei várias vezes. Traz problemas porque a nossa inflação vai começar a disparar pra caramba. Se ela chega perto de 10%, eu já vou ter que fazer alguma coisa pra conter crescimento. Não tem como. Eu vou tentar não aumentar os juros, tá? Vou fazer o possível pra não aumentar os juros. Por quê? Porque se eu aumentar os juros, eu tenho certeza de que... É... Vai ficar mais difícil ainda pros outros países entrarem no nosso negócio, né? Na nossa união monetária. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de aumentar juros, eu vou começar a aumentar salário mínimo. Enfim, nossa senhora, mano. O crescimento não para de crescer, tá? Não para, não para. Ó, a China criou um programa ali, hein? E a inflação, obviamente, tá subindo. Enfim. Como nem eu falei. Se chegar a 10%, eu vou tomar medidas. Se não, tá de boa. É... Mas pelo menos, até o momento no jogo, a gente tá conseguindo manter a inflação abaixo do crescimento. Né? Pelo menos isso. Então, já é alguma coisa. Enfim. A gente ainda tem bastante dinheiro. E... Eu vou dar uma analisada aqui pra ver o que a gente vai construir, tá? É... Eu já tô pensando em algumas coisas aqui. Principalmente em investimento em polícia, cara. Inclusive, a taxa de criminalidade, ela vem reduzindo bastante. Eu não sei o que eu fiz, necessariamente, pra reduzir a taxa de criminalidade. Nossa, ela vem reduzindo muito mesmo, cara. É... Provavelmente foi o aumento dos meus investimentos aqui no último episódio, eu acho que eu fiz, né? Acho que surtiu efeito. Então, beleza. Como a taxa de criminalidade tá caindo bastante, deixa quieto. Né? Deixa quieto aí. Eu não vou fazer isso, não. Mas... Eu tô pensando aqui, seriamente, se eu vou investir, por exemplo, em pesquisa. Né? Pesquisa poderia ser uma ótima pedida, velho, pra gente investir aqui, mano. É... Mas eu não sei. Eu tenho um pouco de pé atrás. E outra coisa, né? Tem algumas áreas da pesquisa que a gente ainda não maximizou aqui, né? Os investimentos. É... A área de tecnologia de informação militar e aeroespacial, porra. Tem que fazer. Nossa, os senhores já gastam uma graninha da hora, viu? Mas, enfim, é importante. Então tá. Esse... Esse tanto de bilhão aí que a gente tem, mano. Eu vou dar uma investida aqui em escolas de ensino médio. Enfim, né? Investir em escola é sempre muito bom, né? Produtividade, papapá, papapá. Vamos construir um bocado de escola de ensino médio aqui. Espalhar pro Brasilzão inteiro. E não só isso, né? Na verdade, eu vou parar agora. Vou deixar aqueles 13 bilhões que sobrou ali ali de boa. Porque, na verdade, agora a gente vai começar a investir também aqui no saneamento básico que até hoje a gente não conseguiu resolver o problema. E é caro, mano. No caso do Brasil, esse negócio é caro. Esse negócio é caro demais. Mas, enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Certo? Próximo episódio a gente volta aqui. E o próximo episódio... Mano, nesse episódio a gente não passou nem um mês, cara. Mas no próximo, com certeza, como a gente já fez um monte de coisa, eu vou passar mais tempo. Vamos ver se a gente já faz, por exemplo, a gente já acaba a exploração de petróleo, né? Os meus postos ficam prontos ali. E se... Aí, ó. Minha popularidade aumentou. Facinho. E se também eu já lanço o satélite, né? O satélite vai ser lançado em novembro. No final do ano. No final do ano. Então, eu acho que já vai dar pra fazer alguma coisa. Ah, e a lei da aposentadoria passou. Provavelmente o desemprego vai aumentar. Deixa eu ver aqui. É, ainda não refletiu nada, não. Mas vai aumentar. Enfim. Muito obrigado a todo mundo, meus queridos. Valeu, até a próxima.